Jace, Wessie, Mia, Enquanto, Rebecca, Amy e Thomas Maru-O! Vamos começar nossa grande aventura Vamos explorar com Thomas e todo o pessoal Vamos conhecer e fazer mais amigos ao mundo inteiro Pra ver com Thomas e seus amigos Oh, eu sei que o Rajiv disse que eu não deveria, mas eu realmente quero ver o Palácio dos Macacos E se eu me apressar, eu nem vou me atrasar com os cocos Palácio dos Macacos, aí vou eu! Oh, oi, macaquinho! Oh, oi! E oi pra você também! Ah, oi! Uau! O Palácio dos Macacos! Estou tão feliz por ter vindo ver isso! Ele é lindo! E vocês são tão engraçados! Tudo bem! Vocês podem descer agora! Olá! Talvez eles realmente estejam querendo que eu seja o Rei deles Mas eu preciso levar esses cocos de volta pra Charubala Oh, nossa! Eu não queria assustar vocês Mas eu preciso ir Eu sinto muito, mas não posso ser o seu Rei hoje Eu não sei porque o Rajiv estava tão preocupado Aqueles eram os macacos mais legais que eu conheci O que está acontecendo? Está chovendo o coco? Ah, você está bem? Me desculpe, mas por que você fez isso comigo? Você quase causou um acidente Desculpe, eu não posso brincar com você agora Eu tenho cocos para entregar James? O que aconteceu com a sua pintura vermelha brilhante? Você está parecendo o Thomas Eu estou azul Ou essa não Ninguém acha as locomotivas azuis esplêndidas O Gordon está com dor na caldeira Poderia, por favor, puxar o espresso pra ele, James? Não com essa cor! O que todos iriam dizer? Não importa que cor de tinta você tenha, James É o que você faz pra ser realmente útil que importa Olha, papai, o Edward vai puxar o nosso trem Puxar o espresso nunca foi tão fácil antes Esses vagões são tão leves que eu posso ir a velocidade que eu quiser Uh-hoo! Abre um caminho para a locomotiva Importante Espresso passando James! Pare de se os mostrar antes que você sofra outro acidente Ah-dah-dah Qu coreale! Que bom! Isso foi apenas um sonho O James chegou James, é você Você se parece comigo Eu estou verde Esse é terrível Pelo menos você está de volta aos trilhos de novo, James Bem a tempo também O Henry está atrasado Sir Topham Hattker, que você puxe o trem de mercadorias pesado dele Para um trem de mercadorias pesado Ele certamente parece muito leve Talvez o verde me deixe mais forte Forte e verde como o Henry Esse sou eu Talvez você devesse ser repintada de verde, Rosie Daí você ficaria tão forte como o El e o Harry Por que você não para de se mostrar Antes que você sofra outro acidente, James? Cuidado, Edward Cuidado com esse Dingle Onde? Te peguei Eu só estou te enchendo Bom dia, achei? Dia, Tomo Na verdade é Thomas Aqui na Austrália A gente gosta de se divertir um pouco Bom dia é dia Uma história é prosa Então, você inventa coisas? Não se incomode com esses dois São a Aubrey e o Aiden Eles me seguem por todo lugar Eu sabia que o seu sotaque é muito engraçado De onde você é? De outro planeta De Sodor, na verdade Eu estou apenas visitando a Austrália Para ajudar na ferrovia por um tempo Muito bem, pessoal Eu sou o Shane Shane, o avião Só estou brincando, pessoal Sou o Shane, o trem E estou aqui para entreter Agora vamos passear Se importa se eu te acompanhar? Vai em frente, Tomo Isso significa claro Por favor, venha Bem-vindos ao interior, pessoal Uma terra grande e marrom Cheia de mistérios, aventuras E animais fascinantes Parque Nacional de Cacadu Cuidado com os crocodilos Uma vez um crocodilo insolente Entrou a bordo e pegou uma carona Mas sério, pessoal Cacadu é o lar de 10 mil crocodilos Alguns deles tão pesados Quanto um carro pequeno Ei, olha Tem um ali agora E estes aqui São apartamentos de alto luxo Para os cupins Também conhecido como cupinzeiro Cuidado Olha, é um coala voador É brincadeira Essa é a Ayla O avião médico Uh, olha aquilo Olá, Ayla Bom dia, Shane Alguns dias depois Eu estava de volta na estação Piney Tree Entregando uns vagões Olha, é a locomotiva com sotaque engraçado Cadê o Shane? Ah, ele ainda não apareceu Thomas Ele devia ter chegado aqui horas atrás Com licença Você é o trem de turismo pelo interior? Hum, hum Bom, hum Eu devia ter dito a verdade Mas talvez essa fosse uma chance De eu ser um guia turístico divertido Como o Shane Hum, sim Sou eu Eu sou o Thomas, o... Hipopótamo? Thomas, o hipopótamo É brincadeira Eu sou o Thomas, o trem de turismo E... Todos a bordo E vamos rodar Bem-vindos ao interior Uma terra grande e suja Cheia de... Coisas misteriosas e estranhas e... Animais engraçados A gente vai dar muita risada, Aubrey Ha, ha Aqui tem algo que pode ser reutilizado Opa, olá, Doug Ah, olá, Red Por que você está tão animado com um pneu de carro velho? Um pneu de carro velho pra você, Tucky Mas coloque um par de correntes E isso vai virar um balanço brilhante para um parque infantil Repare, recicle, reutilize Ah, com uma perna nova Poderia ser reparado e vai ficar como novo Adoraria parar de conversar, Red Mas estou com um pouco de pressa hoje Ha, tá bom então Tchau Nossa Mas isso poderia ser reciclado e poderia virar um lindo vaso de flores Agora, onde posso encontrar um vagão? Ótimo Ali está a Hannah Ela não parece ocupada Tem um trabalho muito especial pra você, Hannah Pegar as crianças na escola Ah, sim Podemos andar de pressa As crianças adoram andar de pressa Agora, Hannah Existem duas maneiras de fazer as coisas O grande caminho ocidental Ou o jeito errado Mais rápido, Doug Mais rápido Por favor Meu vagão Jump Espera Para Desculpa, Doug Eu preciso da Hannah Enquanto a Henrietta está nos Teamworks Oh, desculpe, Toby Tenho certeza que vou encontrar outro vagão Mas era mais fácil falar do que fazer Oi, Edward Por acaso, você vai usar esses vagões a tarde toda? Oh, Doug Lamento Mas vou usar Desculpa, Doug Vamos estar no castelo de Cala Eu tenho que ir agora Tchau Ah, Gordon Não Certo Por que nunca tem um vagão sobrando quando você precisa de um Olá Quem é? Quem está procurando um vagão? Quem disse isso? Estou aqui, isso mesmo, por aqui Você disse que estava procurando um vagão e aqui estou eu Eu sou o Dexter Eu sou o Duck Há quanto tempo você está aqui? Eu fui desviado para cá anos atrás quando meus eixos se foram Mas qual é o trabalho? Estou pronto para rolar Bom, eu não sei Vamos, depressa, depressa Só me tira daqui e vamos estar prontos para ir É que eu preciso de um vagão É isso, continue Estamos quase lá Ah, me desculpe, Dexter Eu preciso de um vagão Mas eu preciso de um que eu consiga puxar, entende? Eu posso ser útil honestamente Eu só preciso de umas novas rodas Qualquer tipo de rodas Eu não sou muito exigente Rodas de corrida Rodas de caminhão monstro Esteiras volantes Eu posso ir a qualquer lugar Rodas de caminhão monstro Rodas de caminhão monstro O que é isso?